Estrelinhas, hoje a gente vai brincar de patatinha frita, um, dois, três. Eu passei a patatinha, ai que fofo, o Fernando e a Luda foram os seus sobreficientes, né? Então vamos começar, vai lá? Bora! Luda, a gente vai brincar de patatinha frita. Pai, corre! Luda, a gente vai brincar de patatinha frita, um, dois, três. ganhei ganhei a tuta foi na primeira ela faz ai tuta tem que ser japonês olha tuta pera aí deixa eu apoiar aqui só pra uma meu short batatinha frita 1,2,3 sim vai batatinha claro não é melhor aqui no começo da porta que você sabe não tudo a mais que eu peguei a nossa a gente vai pegar esse negócio não vai não deixa eu apoiar a parede era pra eu apoiar a parede não pra conseguir empurrar não cuquenade ai se apoiar fala fernando batatinha frita 1,2,3 não cuquenade ai se apoiar bonita gente eles estão lá ó e gente gente ok e gente é tipo assim é a gente veio de mais longe né tudo cadê a gente não cuquenade ai se apoiar não cuquenade ai se apoiar ai se apoiar sangue ai se apoiar o fernando foi primeiro ah fernando foi primeiro não não ah que bom que o fernando ganhou tudo 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 Cucumacuti, guia-tene-ca Duda Cucumacuti, guia-tene-ca Cucumacuti, guia-tene-ca Cucumacuti, guia-tene-ca Cucumacuti, guia-tene-ca Cucumacuti, guia-tene-ca Morreu! Isso foi injusto! Isso foi injusto! Acabou a bateria do Hoverworks da Tata Morreu! Eu quero fazer o Hoverworks Porque daí você tem que te encontrar 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 Você pode se mexer na frente Pode não! Vai pra ver! Não, ela não vê! Só que você não mexe nas pernas Ela não vê! Mas Fernanda não faz dessa época Você pode pegar esse pedaço Vou pegar esse pedaço Predet Tails Botas daqui pra carregar Abril Humbia Zumbiu demais Tchacha-cha Ub Diz Batatinha frita, 1, 2, 3 Calma Calma Batatinha frita, 1, 2, 3 Não, tem que colocar lá do começo Lá do começo Batatinha frita, 1, 2, 3 Batatinha frita, 1, 2, 3 Perdão Ah, isso Uh, o Lava bateria, que eu não quis Ele mexeu Mas eu não me enchei Acabou a bateria Gente, acho que agora a gente tem que esperar um pouco pra brincar Se não me dá conta Pergunta, você nem tá pegou Quem pegar vai cair Não, 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 não Porque aqui eu Obrigado.